Seu rosto reflete o seu sofrimento A noite passou e você não conseguiu dormir Tudo parece estar contra a sua vida Os teus inimigos tentam te destruir A luta chegou e a prova veio pra te sufocar Se sente sozinha em meio a caminhada Pensas até mesmo eu não vou conseguir Mas venho te dizer continue nessa jornada Muitos te desprezam, te humilham e somam de ti Olha, não tem jeito, ele não vai conseguir Sabem que Deus te escolheu A vitória vem, pode crer, pode acreditar Ele te pega na mão, te coloca de pé Ele é Jesus de Nazaré Todos vão ter que ver Vão ter que assistir Você é chamado, você é escolhido Deus vai pelejar por ti Deus vai mudar tua história Querido irmão Vai te exaltar, te erguer nesse chão Te fazer um campeão Muitos te desprezam, te humilham e somam de ti Olha, não tem jeito, ele não vai conseguir Sabem que Deus te escolheu A vitória vem, pode crer, pode acreditar Ele te pega na mão, te coloca de pé Ele é Jesus de Nazaré Todos vão ter que ver Eu tenho que assistir Você é chamado, você é escolhido Deus vai pelejar por ti Deus vai mudar tua história Querido irmão Vai te exaltar, te erguer nesse chão Te fazer um campeão Ele vai mudar tua história Querido irmão Vai te exaltar, te erguer nesse chão Te fazer um campeão Te fazer um campeão Te fazer um campeão Te fazer um campeão De aoanh kemã no bairro Te fazer um campeão Te fazer um campeão Te fazer um campeão O que é isso?